Respira é a mais nova série médica da Netflix que tá fazendo muito sucesso, é uma das séries mais assistidas atualmente da plataforma. Muita gente quer saber se nós teremos uma segunda temporada, principalmente por conta daquele final de tirar o fôlego. Fica comigo que eu vou explicar tudinho pra vocês. Meu nome é Marcos, esse aqui é o Teogui Assistindo e aqui do lado estão aparecendo os membros aqui do canal. Se você também quer ser um membro e quer me ajudar ainda mais, o link e o botãozinho estão logo aí embaixo. Se você não quiser, não puder, não tem problema nenhum. É só se inscrever e ativar o sininho, já tá bom demais, eu já fico muito feliz. É isso, vamos pro vídeo. Como um dos grandes destaques de 2024 na Netflix, Respira é a nova série médica da plataforma. O próprio criador dessa série falou que se inspirou em séries como Grey's Anatomy, The Good Doctor e House, por exemplo, que são séries médicas de muito sucesso com várias e várias temporadas, justamente porque o público gosta de todo esse drama que se passa em hospital, que tem muita tragédia e tudo mais, aquelas mortes emocionantes. E essa aqui não foi diferente, apesar de ser curtinha e só ter uma temporada atualmente, e muita gente já quer saber se nós teremos uma continuação. A resposta mais breve é que a gente ainda não sabe, mas tudo indica que nós teremos sim. A Netflix demora um tempo para confirmar se uma série vai ou não ser renovada, principalmente para ver sua audiência, né? Ver se o público tá gostando e com Respira não é diferente. Mas segundo eu pesquisei, segundo vários portais internacionais, principalmente espanhóis, a Netflix deve renovar Respira em breve oficialmente. Tudo indica que ela inclusive já tá até renovada nos bastidores, mas em breve nós teremos a confirmação. Então sim, o final não foi o final derradeiro, nós teremos sim uma segunda temporada. E na minha opinião, agora falando de forma bem particular mesmo, eu acredito que Respira será uma das grandes séries da Netflix pro futuro. Eu acho que ela terá várias temporadas e será uma das grandes séries da plataforma. Se você gosta de série médica, você gosta de série grande. Então você deve querer que Respira também tenha vários episódios e várias temporadas. E o que pode acontecer na segunda temporada? A partir de agora eu vou falar um pouco da série, vai ter spoiler. Se você ainda não assistiu, fica atento. No final da primeira temporada, deixou várias portas abertas. Inclusive, sugere que a Jéssica, uma das personagens principais, terminou a temporada em um momento bem dramático após ser esfaqueada por uma paciente. E o destino dela e da comunidade e de outros personagens deixaram os fãs curiosos, aumentando as chances de um retorno. Se houver uma segunda temporada de Respira, e como eu disse, provavelmente terá, ela certamente vai começar resolvendo os mistérios deixados no final da primeira. A saúde da Jéssica será uma das grandes questões, e o desenrolar do ataque a ela pode ter consequências maiores dentro do hospital. Além disso, a série deve explorar os efeitos graves da greve hospitalar, e como a nova administração do hospital lida com as dificuldades financeiras e operacionais. E uma outra possibilidade seria aprofundar na vida pessoal dos médicos, especialmente do protagonista Biel, que tem lidado com seus próprios dilemas e emoções ao longo da temporada. Então é isso, Respira Tudo Indica terá uma segunda temporada. Esse aqui foram os possíveis temas que devem ser abordados nessa continuação, então vamos aguardar por mais novidades. Mas é isso, você quer uma continuação de Respira, não quer? Comenta aí pra gente saber, vamos falar sobre ela. Não deixa de se inscrever aqui no canal, nem me seguir lá no Instagram. Eu posto vídeo por lá todo dia sem falta. É isso, muito obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho